O deputado goiano Major Vitor Hugo, do PSL, líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal, esteve em Goiânia para falar sobre o projeto de lei anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. A nova lei quer medidas mais severas contra a corrupção, crime organizado e crimes contra a vida. O pacote de lei anticrime e anticorrupção vai ao encontro de uma necessidade real e premente da sociedade brasileira de endurecer o sistema, mas com racionalidade e razoabilidade, para fazer com que essas duas mazelas que nós vivemos, a questão da criminalidade e também especificamente a questão da corrupção, haja uma amenização dessa situação caótica que nós vivemos. Entre os principais pontos, o projeto quer regulamentar o cumprimento de pena em segunda instância, alterar o conceito de organização criminosa, elevar as penas de crimes cometidos com armas de fogo, dificultar a soltura de criminosos reincidentes, criar medidas para evitar prescrição, entre outras alterações na lei. Atualmente, o projeto de lei anticrime está com a tramitação suspensa na Câmara dos Deputados, por decisão do presidente da casa. O deputado Rodrigo Maia determinou que fosse criado um grupo de trabalho para analisar o projeto, que tem itens parecidos com outros que já estão em tramitação, principalmente um proposto pelo ex-ministro da Justiça e atual ministro do STF, Alexandre de Moraes. O grupo de trabalho que foi criado pelo presidente da Câmara tem um prazo alongado, mas eles podem fazer, e é a nossa esperança, que o grupo de trabalho faça essa harmonização entre os projetos, as propostas, no mais curto prazo, tendo em vista que é realmente uma ansiedade do povo brasileiro. O deputado admitiu ainda que a prioridade do governo no momento é a reforma da Previdência, que enfrenta resistência entre os deputados federais. A PEC foi apresentada há pouco mais de um mês e dos militares essa semana. É natural que haja alguma ansiedade em torno do texto, mas isso vai ser certamente superado por ocasião da tramitação nas comissões especiais e depois no plenário. E nós temos certeza e estamos na torcida para que o Brasil possa contar com uma nova Previdência.